E o SB toca. Tá bem, graças a Deus. Vocês não estiveram lá esse ano, né? Vocês fizeram foto no Teleton. Não foi me chamar. Não foi me chamar. Ai, não convidou nós. Nossa, meia. Como assim? Vocês sempre alegram o ambiente. Não, quem vai lá muito é o... Obrigado. Não, não vai lá na Passa ou Repassa. Eu tô sempre lá. Passa ou Repassa, no Ratinho. Onde me chama, eu vou lá. No Gentile. Fui no Benja, no... Tem que ir. Ninguém chama. E o SBT adora vocês, vocês sabem disso. Não, eu sei. O Silvio é muito gente fina. Você sabe que eu passei uma tarde com o Silvio Santos no escritório. Eu, ele e o Tutinho. Jogando paciência. Como foi? Não, é um Silvio diferente. É um Silvio diferente. É um cara legal. Ele é legal esse Silvio. Não era na época ainda que ele te recebia de pijama, né? Porque hoje ele recebe todo mundo de pijama. Não, ele não tava de pijama. Ele tava com uma roupa assim. Ele é despojado, né? Ele é engraçado, ele é diferente, ele é curioso. Eu adoro meu pai, porque na curiosidade dele, ele vai pro lado mais... É. ...concana da história, né? Ele contou muitas histórias, me mostrou o livro do Baú. É. E tem esse livro lá. Vocês ganharam um livro de 90 anos dele? Não. Não. Não, eu tenho. Não, não dá pra gente. Eu vou mandar. Mas deixa eu perguntar uma coisa pra você. E ele não vai mais trabalhar. Ele pegou o gosto de ficar... Na verdade, assim, ele é dono, né? Então, sabe aquela coisa? Hoje eu quero ir, amanhã eu não tô afim de ir. E ele vai quando ele quer. Então, as pessoas ficam sempre na espreita, sempre antenados. O dia que ele quer, ele vai. O dia que ele não quer, ele fica em casa. É tipo o Sam. Isso é bom, né? É. Eu sou dono, mando. Eu vou quando eu quero. E tá tudo certo. Vai a gente fazer isso, né? É, mas é curioso. Aqui também é assim. O Sam faz isso. Toda semana. Quando não tem palestra. Eu falo, eu não quero. Eu falo, hoje não. Não, não tem palestra de 100 mil. Eu vou dar uma passadinha pra ver os meninos. Tá legal. Pra cumprimentar a turma. Você vai quando você quer. Quando você não quer se explicar, você vai agarrar. Não, eles reclamam quando eu venho e reclamam quando eu não venho. Mas depois só não faz a menor diferença. Homens e seus cérebros confusos, gente. Não consigo entender. Olha que legal. Ele tá um pouco ultrapassado mesmo. Olha. A gente, você tá falando disso e é super curioso até porque a gente abordou o Silvio, que é o Silvio animador. Sim. Que o Silvio falou. Que é muito animador. Alegre. Muito bom. E tem o Silvio que é o empresário. E eu imagino que você trabalhando em televisão, tem o Silvio que é o conselheiro. Esse empresário. Como que é a sua ligação com o Silvio? Não é de pai. É de te dar o feeling de televisão. Como é que é essa relação? No começo eu tinha relação de pai e filha. E isso começou a atrapalhar a nossa relação profissional. Porque eu tava ali trabalhando pra ele. E aí eu tive que chamar ele e falar. Olha, eu prefiro que o senhor me chame aqui dentro de funcionária. E me trate tal como. Porque ele me tratava como filha e isso tava atrapalhando. Eu tava ficando muito confusa quanto a isso. Depois que a gente passou a ser funcionário e patrão. Eu funcionário e patrão. Nossa, é assim. Eu consegui consumir muito mais. Porque eu sempre viajei com ele muito. Eu trabalhei com ele desde os 16 anos. Então assim, tudo eu consumia dele. Eu tava ali aprendendo com ele. Tava me interessando pelo assunto. Porque eu sempre quis fazer veterinária. E de repente, ele me deu essa oportunidade. Então eu chamo ele até de mestre. Tudo que eu aprendi na televisão, eu aprendi com ele. Eu não fiz faculdade de comunicação. Eu não fiz faculdade de rádio, de TV, nem nada. Então assim, tudo que eu aprendi. E ele me deu essa oportunidade. Então foi muito massa. Ele me deixava ver tudo. Todos os erros, todos os acertos. Me dava muitas broncas. Me xingava muito. Mas eu aprendi. Eu aprendi bastante. Então assim, até já formei equipes. Já ensinei muitas pessoas. As pessoas que trabalham em outras emissoras, inclusive. A ter essa coisa de Silvio Santos na veia.